A crise dos presídios se espalha pelo Brasil. Nesse fim de semana, aconteceram fugas em vários estados. No Rio Grande do Norte, 26 presos foram assassinados. A rebelião foi controlada depois de 14 horas, com a entrada da tropa de choque na penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nízia da Floresta, a 25 quilômetros de Natal. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, presos do Setor 5 invadiram o pavilhão 4, onde estavam integrantes de uma facção rival e começaram o confronto. Os detentos gravaram vídeos durante a rebelião. Eles só se renderam quando amanheceu. Nus seguiram em fila de volta para as celas. Durante todo o domingo, a polícia permaneceu dentro do presídio para contar os corpos. Os presos também destruíram parte do telhado da penitenciária. A segurança foi reforçada do lado de fora, com viaturas e soldados da Força Nacional, além de um helicóptero. Parentes de presos estão de plantão na porta da penitenciária em busca de informações. Durante todo o dia, ambulâncias saíram daqui da penitenciária levando feridos. A repórter Roberta Trindade acompanhou a movimentação na penitenciária. Pelo menos nove detentos ficaram feridos na rebelião, mas ainda não se sabe o estado de saúde deles. Os peritos já começaram o trabalho de retirada dos corpos, que serão encaminhados para o Instituto Técnico Científico de Polícia do Rio Grande do Norte. Alcaçuz é o maior presídio do estado, com capacidade para 620 detentos, mas abriga cerca de 1.100 presos. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer disse que acompanhava a situação da rebelião no Rio Grande do Norte e determinou ao ministro da Justiça que prestasse todo o auxílio necessário ao governo do estado. Também houve fugas nesse domingo em Minas Gerais e no Paraná, onde 28 detentos escaparam da penitenciária estadual de Piracuara 1, região metropolitana de Curitiba. Durante a madrugada, houve uma explosão e os presos fugiram pelo buraco que se abriu em um dos muros. Na hora, a polícia reagiu e, na troca de tiros, dois detentos acabaram mortos. Já em Minas, dez detentos fugiram do presídio regional de Ibirité, próximo a Belo Horizonte. Não houve registro de motim ou rebelião na unidade. De acordo com a PM, os presos cerraram as grades das celas, chegaram ao pátio e pularam o muro usando uma tereza, uma corda feita de panos. Ainda nesta semana, outros 38 presos fugiram de presídios da Bahia. A crise no sistema prisional no Brasil começou na virada do ano, com a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. 56 presos foram assassinados no dia 1º de janeiro, o segundo maior massacre da história no país. Nos dias seguintes, mais de 40 pessoas morreram em outras duas unidades, numa cadeia pública também em Manaus e na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima.